Vamos reunir a peãozada pra atravessar o sertão de Mato Grosso Mato Grosso Apareceu um rapazinho pobre que neste mundo vivia sem paz E foi chegando na fazenda estrela do seu Timóteo, grande fazendeiro Que vendo aquele sorriso criança, chamou Joãozinho pra seu companheiro Menino alegre de grande talento, ali vivendo na lida de gato Foi revelando em muito pouco tempo, ceboiadeiro do mais afamado Foi transportando o gado pro sertão, bom laçador e grande berranteiro Foi na cidade de Pontaborão, ele arranjou o seu amor primeiro Cortando estrada cheio de poeira, avermelhando o chão dos pantanais Quando a lembrava na linda faceira, o seu berrante chorava demais Mas o destino mudou sua vida, quando gozava a flor da mocidade Naquela grande luta boiadeira, a sua herança foi enfermidade João boiadeiro, coração doente Foi despedindo do seu mato grosso Foi pra São Paulo para tratamento E conhecer o gigante colosso Foi recebendo um coração paulista Deixando o seu que veio do sertão Doutor Zervini com a mão sagrada Foi quem lhe fez essa transplantação Foi um boiadeiro de coração novo Mas durou pouco sua nova vida Pois o destino lhe tombou por terra Foi se curtando sua despedida Assim termina a vida de um caboclo Que Deus te guarde no reino da glória Vai boiadeiro de dois corações Fica seu nome no livro da história Fica seu nome no livro da história